Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Zoo 2 galera Exatamente, nosso parque, nosso zoológico, eu sempre falo parque, mas é um zoológico A segunda temporada da série que vocês tanto gostam, certo? Como interromperam o House com estilo Desculpa Sou fogo, velho Hoje a gente vai fazer o recinto dos herbívoros galera Eu sei que vocês estão pedindo muito onça, onça e tal A gente vai fazer um episódio especial só para os felinos galera Então vamos lá para a timelapse, espero que vocês gostem Assiste o vídeo até o final, deixa aquele like certo, deixa aquele gostei No final do vídeo a gente mostra o recinto como é que ficou E é nóis, bora lá? 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 Bom galera, finalizamos a construção, certo? Vocês viram aí um pouquinho de timelapse aí, uma paranhada Deixa um pouco tempo de timelapse para não enjoar galera Mas agora a gente vai dar uma geral lá no ambiente? No recinto do zoológico conhecido como House Langer Só vou dar uma voltinha na tironeza Não, sai daí essa tironeza bugada aí Sai daí Já errou, não conseguiu Já errou, já errou Vamos lá ver os bichos, bora Galera, a gente colocou os bichos tudo junto Porque eles são herbívoros, eles não brigam e tal Não tem problema de temperamento né meu E nem eles também não são muito de Como fala, é, territorial né? Acho que não são né? Esses não, hipopótamo é Hipopótamo é? Tem hipopótamo é? Não tem hipopótamo aqui Galera que chegou aqui cansando Porque aqui tá uma caminhada, né? Inclusive a gente tem que fazer depois, no final Antes de acabar, a gente tem que fazer um caminho Uma montanha-russa É, um caminho de trilho, velho Longe de lá pra cá, velho E outra coisa Mas a gente vai fazer caminho lá pro fundo da ilha, velho A tiazinha vai conseguir chegar lá, velho Eu fui pro zoológico Mas você é jovem, a tiazinha não ganha então aí Ele tem lá, meu filho Mano, qual o seu perna pro zoológico de hoje? Olha lá, Lapaim 2, mano, muito louco Ai, a interesseira, o vídeo da interesseira, galera Olha lá, trolei a interesseira com a TV off-road, olha lá A interesseira roubou meu 4x4 Velho, eles roubaram de mim Ele era meu, eu estacionei A interesseira roubou do cara que roubou a TV 4x4 O vídeo da interesseira O que você fez, velho? Aqui, ó, a gente tem as jaulas dos bichinhos Olha os bichinhos, olha lá, eles de pé Ah, que lindinho Isso se chama posição de ataque É de ataque? Aí, você que tá me dando um bom dia Bom dia, bom dia, velhinho O que que é, velhinho? Vai atacar teu pai, isso é muito aqui Aqui é o Tamanduá Tamanduá tambeiro, eu ia falar Os bans tamanduá tambeiro Os tamanduá tambeiro Oh, tem um outro ali, ó Tá lá em pé, lá, querendo brigar Meu Deus Meu Deus Meu Deus O pau vai cantar, véi Que bicho que é esse aqui? Isso aqui é um tamanduá mirim Tamanduá mirim? Ele é brasileiro, esse bicho? Que é o Tamanduá, Raulzete Conhecido como You Você é tamanduá interesseira Que chupa o dinheiro dos outros Sai daqui, interesseira Eu sou você Pá Raulzete, interesseira Quer dar rolê de moto Sai daqui Ah, o tamanduá bandeira É um animal brasileiro, né? E o tamanduá mirim Agora, Raulz Clica nesse livrinho aqui Ó, tamanduá mirim Tamanduá bandeira Galera, aqui tem tudo A ficha deles, tá ligado? Que louco, ó Eu não vou ler tudo, não? Vocês podem dar um resumo aí pra mim? Ok, eu vou ler Não, eu falei que não vou ler Você vai ler? Sai daí Proba a mirim Não, não Não, não Meu Deus, véi Eu falei pra não ler É pra mim Eu não vou ler Você vai ler Sai daí Sai daí É um resumo, pô É um resumo Eu vou ler De uma página gigantesca Do Wikipedia Tá maluco E essas antas aqui? Isso aqui é anta? É anta, né? Tem dois estudos É a melhor anta que existe É a anta Tem dois tipos de anta? É a anta brasileira normal E a que tem uma listra gigante Branca É a malaya A anta malaya Hum, anta malaya A anta empregada Oiê, oiê Ó, que legal Galera, se vocês estiverem escutando um pagodão no fundo aí É meu vizinho, tá? Meu vizinho resolveu dar uma festa hoje A festa do coronavírus Vamos torcer pra que não aconteça nada no final dessa festa Ninguém pega o coronavírus É, vamos torcer Torcer É, torcer, né? É isso aí, né? Ó, aqui Vamos torcer pra eles não morrierem Pra eles pararem de tocar coisas Caraca Vamos, vamos, vamos Aqui tem os javas Os javalis, né? Javalis Olha lá Bem bonitinho E aqui tem um morrinho Pra eles ficarem subindo e descendo A gente se divertir Aqui tem outro tipo de anta, né? Mas é a capivara Pelo amor de Deus Capivara, capivara Tem aquela de cabelo roxo ali, ó Que é uma capivara É uma toca Eu já vi aquela notícia Da menina que foi confundida Com uma capivara E foi levada pra ali Vamos Não, caraca É o dirp É estrela aqui O menino Que é isso que eu fui de colocar a capivara E foi levado pro zoológico Dá uma parada nesse mato aqui Pra gente ver esse bicho aqui Que esse bicho aqui é muito interessante Como é que chama esse bicho aqui? Ah, velho, quem que foi? Quem que foi o menino de trefe? Eu acho que eu já até sei Olha isso, Raul Sino, 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 sino Que que é isso? Presente sino, velho Que arruçado Nossa, velho Que que é isso, velho? Eu coloquei isso no teu inventário Quando eu te pedi pra colocar o sino aí Meu Deus, velho Para com isso Faz o quê? Faz umas três horas que você tá com esse sino No seu inventário Você não percebe Para com isso, meu Deus do céu Jesus Cristo Acabou Eu falei Nicolas, você pode colocar um sino ali em cima Na casa Aí eu coloquei Eu te dei no inventário Mil sinos E aí Você não percebeu Como é que chama esse bicho? Aqui é um bongo Mas antes de falar sobre o bongo Eu quero te mostrar uma coisa Antes de falar sobre o bongo Eu não tô nem aí pro bongo Eu quero mostrar outra coisa É, eu vou mostrar uma outra coisa Que não tem nada a ver com nada Vamos Vamos por aqui, ó Tem... Eu... Mãe? Não, o bicho tá me batendo aqui, velho Ele... É por causa que... Sabe por que eles estão tentando se defender, Raul? Aham Quem tá aqui? O que é isso? Filhotinho Ele quer achar a mamãe dele Ah... Mata! Não! Vai, vamos esperar Se tem um... Ele... Quando ele achar a mamãe dele Ele vai pras costas, ele Eu acho que ele tá sem mãe Ele matou a mãe dele Ah, não! Essa espada aqui não significa nada, não Mas ele só vai pra costas E a gente sai daqui, velho Senão ele vai ficar aí Desse jeito aí, ó Seria posição de ataque Ele subiu na minha frente Por causa que eu sou a mãe dele No final de tudo Nossa, não é nada, não Essa espada não é nada, não é mesmo? Mostra aí o Bono aí O Bono do YouTube Mostra o Bono! O Bono e Miss Bonos! Ele quer... Mostra o Bono! O Bono é um bovídio Que habita as áreas florestais da África Até hoje foram reconhecidas Duas subespécies Temos as duas aqui Que o seu pelo é cor de bordo E o estado que ele tá agora Não, jura que a cor do pelo de bongo é bongo? Não pode ser Bongo! É bordo! Caraca! Bongo! Tem algo interessante que a gente pode fazer, pessoal O quê? Vamos apostar uma corrida de bongo Corrida? Tem que domar eles, né? Se colocar cela Ah, é? Pegar maçã Tá, então vamos apostar No final desse episódio A gente vai apostar uma corrida de bongo Deixa esses daqui A gente vai pegar outros bongo Pra apostar Deixa esses daí aí Bora começar Flop 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 já tá bom já Já tá bom vamos lá O meu eu já monto O meu eu já monto Adorei Alguém colocou o meu eu já monto Hã? Alguém colocou o meu eu já monto o circuito é o seguinte eu vou repetir para galera aqui a gente vai vai começar vai dar uma volta lá no nos répteos vamos voltar o caminho é um só não é para desviar nos macacos lá é para ir embora tá ligado a gente vai para os répteos dá a volta lá dentro e aí volta e em vez de voltar para cá a gente volta quebra na esquerda e vai pegando o caminho normal dos dois anos que vai onde é que acaba acaba lá no na onde está os herbívoros beleza 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 então vai no já em três dois um e já é injusto é injusto ué tá buscando ai meu deus aé 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 olha todos esses filmes de maldito cara minha da mãe aé 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 eu fui fechado O flop ganha a sua posição Eu ultrapassei a TNT Olha o jogo ali cantando Meu Deus do céu Que legado que deu Meu Deus do céu Eu não tô conseguindo ver Meu Deus Pulei Fiquei em terceiro Sem vista Muito bom O Jamuto ficou em terceiro Fiquei em terceiro Mas por um chifre Esses aqui Esses aqui são os nossos brinquedinhos Pior que era se fosse só chegar na jaula Eu teria chegado em segundo Eu pulei aqui Eu pulei daqui Eu fui de segunda a entrar Ah, foi você que chegou em segundo Vocês pularam aqui Foi eu que cheguei em segundo Ah, que você pulou lá atrás, né? É, eu pulei aqui Da hora, da hora Boa galera Vamos lá então Certo Colocar os nomes Da galera Aqui no Monumento dos inscritos E também botar o nome E também botar o nome dos bichos Galera, vocês precisam colocar mais nome de bicho Galera Coloca o nome do bicho Que o nome de vocês vai estar no nome do bicho também Galera Vamos bora lá Quem que vai ser o... Oh, house Oh, o que? Fale Lê essa placa Lê essa placa aqui em voz alta Essa aqui? Aham João Vitor, Matheus Souza Silvana Souza Sheila Meus... Ah, tá licença Quem foi? Quem é que Sheila... Sheila Meus Saco Nicolas É o Nicolas fazendo essa coisa Vagabundo Sheila Meus Saco Bom, vamos lá Quem que vai... Quem que vai escrever aí Um dos seis dois Quem que vai escrever o nome Não, eu vou escrever pra estrear isso Escreve aí o nome pra mim Pega aí essa plaquinha São quatro por placa, né? É São quatro Eu vou falar os quatro primeiros Você coloca Depois eu falo os outros Tá bom? Ó, começa aí, ó Enzeco 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 Com dois O Tá Agora O segundo nome da noite É o Kwe F Certo? Ele também tá falando aqui Ele e mais várias pessoas Estão falando aqui Eu vou ficar aqui, ó Pra galera ver Ver isso aqui, ó Ele tá falando do aquário Em breve a gente vai fazer o aquário, galera Tá bem próximo Acho que o próximo vídeo Ou o outro Já vai ser o aquário Então fique ligado aí Próximo é Leandro Costa Para de dar tiro aí, mano Mitou Mitou Com W no final Mitou Isaac Maboni Com dois A Isaac Maboni Tá, o próximo nome é o Iron 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 Aí tem um nome difícil Gamer Bota só Iron Gamer O próximo é Dino Tube É exatamente como eu tô falando É como se inscreve, tá? Não tô E o último Carlos BR Carlos BR Rafael Rafael Maganha E Caio Play Mateus Mariane Negrili Aê Boa Concluiu Colocou todos os nomes Galera Tá aqui os nomes de vocês Ó Vou passar aqui na tela Tira esse cabeça Na frente O Nígras Viu que ele estava me teleportando Para um buraco de pedra É que não dá para sair Ó Tá aqui o nome de todo mundo Certo Sombra Bom Vai botando os nomes aí Bota Vamos começar com esse pandão Gordão aí Esse daqui ainda Não Carlos Só tem uma coisa Para te mostrar Hum Vamos colocar aqui É o top Filhote deles Vai ser Esse daqui São os tios Eles iam atacar a gente Inclusive Ai Ah Olha Olha isso Coloca lá Coloca lá Ó Esse daqui Aqui é o grandão Mas vai ser o Thor Ué Não apareceu Aqui Ah Thor Do Gregory Boa Boa Vamos procurar aqui A fêmea Ela vai ser a Comala Aqui Aqui Vai ser a Comala Na verdade Era a Kamala Do Paulo Mas tá bom Tá bom Kamala do Paulo O comentário Tá aparecendo aí Mano E aqui O filhote Vai ser o Zé Comé Boa O filhote Devia ser o Catatau Né Mas ninguém colocou Nossa Rexona Você colocou Rechosa Meu Deus É Rexona Ele colocou Rechosa Mano Maldita quarentena Tá acabando Com o pessoal Esses estudos Em casa Pelo amor de Deus Só Lumpir Tinha o O Não No último episódio O Nick Escreveu tudo errado Falei Bom Vou pedir pra outra Pessoa escrever Nesse Né Pfff Então errei O Eu falei O que é Rexona Você falou É Rexona De De coisa De botar debaixo De subaco Subaqueira Não usa Não usa Por isso que não sabe Não usa Fiquei fedendo No último episódio eu escrevi de propósito. Tá, vamos continuar. O importante é o comentário da galera aparecendo nos vídeos. Esse daqui é o Kung Fu Panda. Mas como que... Nossa, mas tá até com uma fonte diferente. O nome dele é Kung. É, o nome do Kung Fu Panda como chama? Po. É o Po. Po, meu. Ah, mas esses estudos em casa, essas aulas do computador estão fazendo mal pras pessoas. Estão esquecendo como escreve. Meu Deus. Eu achei que era o do... Jesus do céu. Vou comer uma maçãzinha sentada nesse bloquinho aqui. E é isso aí. Falou? Achei que era o do...